Fala galera do YouTube, antes de entrar no assunto, eu queria agradecer a vocês inscritos do canal pela participação da live de hoje, uma live extra, onde nós reagimos o vídeo que o ComTV publicou na madrugada de sábado para domingo, respondendo o LobaTV sobre o que ocorreu em 2014, a história do jogo do estilo Last of Us, acho que o nome é esse, um jogo que seria pancada, mas na verdade não era um jogo, e sim era um trailer de um live action, se caso batesse uma meta de 2 mil dólares. Eu deixo isso aí bem explicado, não vou estender muito, se você quiser acompanhar a live, o vídeo vai estar aqui no card ou na tela final para vocês acompanharem. O que eu quero trazer para vocês é que, logo após a publicação desse vídeo, da repercussão, e também alguns instantes depois da live que foi feita, eu não sei se o ComTV acompanhou, se outra pessoa, sei que os inscritos do canal acompanharam, no finalzinho da tarde, o Loba gravou um vídeo pedindo desculpas, se retratando sobre tudo o que aconteceu, porque na verdade o Loba reagiu a um vídeo de uma outra pessoa, da qual o próprio ComTV não falou quem foi, só chamava de menino.doc, e o próprio Loba admite o erro, o erro por julgar, criticar, levantar questionamentos, sem ao menos levantar os dados ou ouvir do outro lado. Cleiton, como assim? Eu vou só botar um trechinho aqui desse vídeo, que o Loba gravou na Twitch e fez um recorte ali no YouTube, sobre ele mesmo falar dessa falha que o próprio Loba cometeu. Vamos dar uma conferida aqui. A informação era bem editada, uma campanha, vou chamar de campanha apesar de não ser exatamente, trazida no Patreon do Contente, sobre um jogo que ele queria produzir, aparentemente sobre um jogo que ele queria produzir, e a gente assistiu esse documentário, e pelo que a gente assistiu a gente ficou, eu pelo menos não posso falar com vocês, mas eu fiquei muito impressionado com tudo que eu vi, e eu acho que eu cometi um grande erro, um gravíssimo erro. Bom, vamos lá, eu reagi a esse vídeo, eu disse algumas coisas, e é aqui que eu gostaria de pedir desculpa publicamente, porque eu acho que eu disse algumas coisas, não posso nem dizer que eu não tinha informações necessárias, na verdade, eu nem fui atrás de informações para falar as coisas que eu falei. Eu queria só deixar esse ponto aqui, não vou rodar o pedido de desculpa todo, eu vou deixar o link para vocês acompanharem. A atitude do Loba foi boa, ter assumido o que errou, ele assumiu o erro, fez o vídeo pedindo desculpas. O erro dele foi, primeiro, não checou se aquelas informações ali eram verdadeiras. Segundo, ele não foi atrás do Contente, do ConteV ou do Nelson Neto, são a mesma pessoa, para ouvir o lado dele da história. Olha, poxa, uma história que aconteceu em 2014, que foi falado várias vezes, ele disse que falou três vezes, foi preciso ele remexer nessa história, pedir para os ex-patrões, os ex-apoiadores, prestarem o seu depoimento, falando ali a verdade, olha, não tinha nada de jogo, não estava prometendo jogo. Era a meta de dois mil dólares, se fosse alcançada, para fazer a produção de um live action, para esse live action, ser anexado a um material que ele ia fazer, para entregar aos produtores da BGS, que era um evento de games e cultura geek. E isso não aconteceu. O erro do Loba foi esse. Ele não fez. O que deveria fazer? Checar. Simples. Checa. Tenta o contato. O Contente, o Contevei, cara, eu acabei de ver um documentário aqui, a respeito de um assunto que está te envolvendo, vamos fazer uma live, vamos conversar aí, para explicar para a galera o outro lado, o seu lado, a sua versão. Mas não. Foi logo, de segundo ele, impressionado, e foi descendo a lenha. Aí foi que o Contevei foi lá e teve que fazer 52 minutos de vídeo para apresentar a sua defesa. Mas, enfim, agora o caso está esclarecido, o Loba pediu desculpas, está tudo de boa, segue o jogo, e que isso sirva de lição não só para ele, mas para qualquer outro criador de conteúdo. cheque, faça a checagem da informação, faça a checagem dos fatos. Se está na dúvida, tenta o contato com a pessoa para ver se ela responde, ou por e-mail, ou por vídeo, ou até mesmo convide ela para poder fazer um bate-papo, uma live aí, e deixar ela explicar a sua versão à vontade, porque sempre há dois lados da história. A gente tem que ouvir um e, em seguida, ouvir o outro. Tá, beleza? Fica a dica aí. Tudo resolvido. Segue-se o jogo. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Um excelente início de semana, na presença do Senhor Jesus. Um restante de domingo. Aproveitem bastante. jantar, assista televisão, se você assiste televisão, YouTube, se você fica aqui no YouTube, ou então, uma plataforma de streaming para você assistir aí um filme à vontade, ok? Até a próxima e tchau!